Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Ai meu Deus, agora que a gente vai ver se a laranja é bom pra ferrugem mesmo Vamos ver se a laranja é bom pra quem tá enferrujado Ah meu Deus, não vai dar Deu! 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 De primeira! Também, essa tava muito fácil E aí cruzado, aqui é o Spit Mais conhecido também como o Spitão do Caminhão galera Isso aqui é um gameplay de Eurotruck Simulator 2 Uma entrega do Spitão a bordo do Caveirão Dirigindo na G25 Tem a câmera me filmando aí na boleia fazendo marchas no bando no trânsito da Europa É a G25 Cam Ela tá aqui ligada, só que vocês não tão vendo a imagem ainda E o Spitão enferrujado Master galera Vamos fazer uma entrega aqui de laranjas Eu espero que laranja seja bom pra ferrugem Vamos sair de Hanover galera Tô na cidade sede da Transspeed O jogo foi atualizado Eu voltei pra Hanover De Hanover até Köln Na Alemanha também Köln é a cidade de Colônia galera Na Alemanha Vamos que vamos então Sem mais delongas A volta O retorno De Spitão do Caminhão Seu Caveirão Entregando laranjas Então Fica ligado E agora eu vou ligar a G25 Cam Uh, tudo bom galera? Sou eu mesmo Esse era o problema dos meus vídeos Esse pé maldito Esse tornozelo direito Tava doendo pra caramba Não tava legal de fazer entregas aqui na G25 Ter que ficar acelerando e freando o tempo inteiro Esse pedal do freio é bem duro galera O da embreagem é maciozinho O do acelerador também Mas o do freio é bem duro Então eu não tava conseguindo entregar bem Porque eu tava com dor no tornozelo Mas agora eu acho que eu tô 100% Vambora Vamos pegar aqui laranjas Definir o destino O câmbio totalmente manual Vamos ver Estou nas marchas baixas Aqui as marchas altas Isso aí Galera, eu vou fazer bem O tecladinho no colo galera Eu peguei essa Mania aqui De ficar com o teclado no colo Eu acho que é bacana Porque eu posso ficar com todos os controles na mão Tem a buzininha aqui Tem a ar O farol alto total aqui Acender sinaleirinha Bora Vamos lá buscar nossa carguinha de laranjas Ah, peraí que eu tenho que mostrar Será que eu derrubei alguma coisa? Ah não, eu acho que foi o barulho da garagem fechando Vamos dar uma olhada no caveirão Está bonito galera Ele ficou parado Mas o pessoal da Transpeech manteve ele bem limpinho Vamos mozinar para o pessoal que passa aí Hihi Tá, vamos embora Vamos para dentro Vamos nessa Vamos sair de cantinho aqui Com medo Sempre com medo de alguém bater em mim Ó, já vim um minizinho maldito Vamos desligar o pisca-pisca Quero fazer essa entrega bem na calma galera Não quero levar multa Não quero bater Quero conversar com vocês Vamos sair em terceira aqui Pisca-pisca para a direita É uma boa Uou Não bate espitão Beleza E ali na frente tem uma cegonheira galera É, para variar Não peguei cegonheira ainda Olha lá, o maldito lá Volta aqui que eu quero tua carga O espitão vai virar ladrão de carga galera Dobrar aqui Não consigo pegar cegonheira Talvez Em outra De outra cidade até outra cidade Aqui onde eu estou em Hanover Nada O jogo O meu está na versão 1.13.4 Um negócio assim E aí voltei para Hanover Galera Eu estava lá na Polônia Com vocês Se não me engano Vamos pegar esse aqui de laranjas Eu não sei exatamente o que fazer Para não voltar Para não ficar voltando para a minha cidade Talvez pegar um daqueles saves automáticos Eu não sei Só sei que eu vim parar aqui em Hanover de novo O importante é me divertir galera Essa é a moral Não importa se eu estou na Polônia Se eu estou na Alemanha Vamos pegar uma carga com o caveirão E vamos pegar a estrada Aqui Vamos encaixar de boa Bom Aqui tranquilo né Até agora eu estou tranquilo galera Rodei quanto? 500 metros Não bati ainda Meu tornozelo não está doendo Está tudo muito bom Vamos olhar aqui para a esquerda Não vem nada Vou sair me metendo aqui Não quero nem saber Nós vamos ter que dobrar para a direita ali Andem Anda Bora Vou passar uma cesta aqui Direitinho Olha Muita manobra junto galera Uh O espitoto é comitinho O espitoto é enferrujado na boleia Boa Não cometi nenhum erro Eu gosto de ficar com o teclado também Porque se eu aperto no 1 galera Eu já centralizo a câmera na hora Eu posso fazer qualquer tipo de bobagem aqui com o mouse Eu aperto o 1 Centraliza a câmera É muito bom Vou passar aqui Estou em nona Décima Beleza Aqui não vou conseguir embalar muito né Já tem uma Uma sinaleira aqui Vou ficar do lado desse cara Tem uma sinaleira aqui Logo adiante tem um rodoanel Vamos ter que sair para a esquerda Uma segundinha Desligar o pisca-pisca E aí amigão Tudo bom? Estava com saudade do espitão Eu acho que esses caras Não estavam com muita saudade de mim Não galera Eu fico Eu fico incomodando Eles buzinando Ah galera Não estou conseguindo jogar O multiplayer Como o jogo foi atualizado Eu até baixei a última versão Do multiplayer Só que eu não consigo entrar Acho que não Eu acho que a última versão do multiplayer Não tem suporte Para essa versão do Euro Truck Essa 1.13 Se vocês já estão jogando multiplayer Se vocês tem o link correto Ou alguma dica De como jogar o multiplayer Digam para mim Por isso que eu estou aqui no modo Offline Multiplayer devo ter feito entregas inteiras Acho que Em vídeo eu fiz uma Fora de vídeo Uma ou duas No máximo É bacana que pelo menos Buzinam para mim No multiplayer Aqui no No offline Ninguém buzina para mim Esses NPCs aí Esses Não playables Characters Não buzinam para mim Galera Inteligência artificial Não buzina para mim Bora Ó O trânsitozinho está tranquilo 11h47 da manhã Vamos pegar uma estrada bem livre pela frente Estou fazendo a marcha só no verdinho Economizando combustível Vamos ver como é que eu estou aqui Deixa eu ver Ah tá, aqui eu estou ligando o piloto automático Estou bobeando 560 litros eu tenho O que dá para fazer 1137 quilômetros Super tranquilo Nossa média está Está meio ruim Mediazinha está meio ruim Vamos 73 litros Gastos Cada 100 quilômetros rodados Essa é a média média mesmo Ali em cima É a média instantânea Estamos indo de boa Deixei o GPS ligado Galera Como eu sempre digo a vocês O GPS digital do jogo Eu tenho o do meu painel Ali no Volvo Mas eu gosto de deixar o digital Ô rapaz Olha a velocidade Que aquele cara passou por mim Que isso A polícia vai te pegar Olha lá Outro Esse cara está fazendo rachinha Maldito Deixa esse GPS ligado Galera Para ter mais informações Tanto para mim Quanto para vocês Como a velocidade máxima da via Quantos quilômetros faltam Para eu fazer a entrega O tempo Quanto eu tenho de dinheiro Tudo direitinho A hora do dia Poderia deixar só o do painel Só que eu gosto desse outro Aí completo Assim como na vida real O espitão Mesmo na estrada Não esquece as tecnologias Estou sempre olhando O computador de bordo Do carro GPS Coisa e tal E estou com um espelho Maldito digital também Galera Tá O espitão já está coroa O espitão precisa Do espelho digital Não posso ficar virando A cabeça para um lado E para o outro Porque senão vai me dar Um torcicolo aí Em plena Europa Nossa Mas está todo mundo Andando a milhão Eu estou a 100 por hora Olha só Os caras estão passando Voando por mim Que história é essa Vou colocar um 100 por hora Agora mais ou menos Isso Até podia marcar isso aqui Trancar ele No No piloto automático Galera No cruise control Aqui ó Quanto? 107 Vamos ver se trancou 107 Aham Trancou ali ó 107 Ah passei duas vezes Aí ó 107 km por hora Boa Vamos que vamos hein Deixa eu ir para a pista Do meio Aqui tem uma saída Ó O espitão está atento No GPS Muito bacana Essas paisagens Galera Estava com saudade Estava com muita saudade De jogar ETS 2 Vocês perguntando Direto Cadê o ETS 2 Eu louco para jogar Esse final de semana Que passou Eu estava com vontade De fazer uma live stream De ETS Mas Não teria condições De fazer Meu tornozelo Não estava legal ainda E Até pensei Semana passada Eu pensei Fazer um vídeo Com facecam E jogando no teclado Galera Para vocês Eu ia jogar no teclado E tal Com câmbio automático A direção girando Daquele jeito né Louco para um lado E para o outro No teclado A direção fica muito louca Eu fiz uma live De teste Uma vez Jogando no No teclado Aí eu pensei Ah galera Não vai gostar Que eu faça Só com facecam Jogando no teclado E aí resolvi Não trazer Esse vídeo Também Mas não dá nada Hoje estamos aqui Vamos entregar Essas laranjas Espero que elas Cheguem inteiras Os caras querem laranjas Os caras não querem Laranjada Está todo mundo Passando por mim Eu estou a 106 Por hora Estamos na Alemanha Também né Né galera Sabe como é Que é a Alemanha Pessoal Anda que anda Rápido por aqui Na Alemanha Galera Tem uma pista Vocês já devem Saber disso Curiosidade Tem uma pista Que é a Autobahn Não sei Não sei da onde Até onde Que é Perlim Até algum outro lugar Na Autobahn Galera A pista da esquerda Ela tem velocidade Liberada Sério Ela tem velocidade Liberada Eu tenho conhecidos Meus que já foram Para lá Dizem que estavam Nas pistas Assim mais da direita Com carro alugado Sei lá Um Volvo Uma Mercedes A uns 240 Por hora 250 Achando que Tavam voando Assim E diz que Quando eu vi Só passava Um risco Do lado Assim Nossa O que foi Aquilo Que passou Passou uma Ferrari Passava uns jatos Do lado Na Autobahn Então na pista Bem da esquerda A velocidade É liberada E eu acho Que deve ter Velocidade mínima Permitida Entenderam Se o cara Fica ali O cara não pode Ficar ali Abaixo Sei lá De 250 Por hora Porque senão Alguém passa Por cima dele Muito louco Isso Tem em Tóquio Também A Autobahn Comecei esse assunto Todo porque Está todo mundo Passando tão rápido Por mim Que eu estou Me sentindo Na Autobahn O espitão Está de caminhão Na boa E a galera Está voando As trans Também fica Meio ruim De tu voar As trans A galera Está caindo Vocês não estão Ouvindo no áudio Talvez vocês ouçam Uns chiadinhos De vez em quando Mas está caindo Um temporal Aqui em Porto Alegre Galera Se vocês estão vendo Esse vídeo É porque não faltou luz No meio do vídeo Às vezes falta luz Aqui em casa Aí ó Quando começam Essas chuvas Muito fortes Mas está chovendo Bastante hein Gravando agora Segunda de tarde Vocês estão vendo Isso terça Ai Oh Ei Aí Ó E Curvão Vou acelerar Aqui no fundo Boa Consegui sair Com uma velocidade Boa hein Não perdi quase nada De velocidade Décima primeira Faltam Cento e oito Quilômetros Ó Estou numa média Muito boa De velocidade E até agora Não vi nada De radar Vamos voltar Para a pista do meio Acho que a pista do meio É melhor Da gente ficar Ó Ia ter uma saída Aqui Está super tranquilo O trânsito Eu até agora Não fiz Nenhuma caca Nem na marcha Acho que eu errei Hein Vamos passar Uma décima segunda Opa Tem algum radar Alguma coisa Aí na frente Hein Me assustei Deve ser oitenta Pelo menos O meu GPS Fala oitenta Ó Ah Eu enxerguei Tinha ali Tinha alguma coisa Ali Nem que fosse Uma câmera De segurança Fiquei com medinho Fiquei com medinho A direção galera Tá Daquele mesmo jeito Que eu tinha Programado antes O bacana do Eurotrunk É isso Atualiza o jogo Mas não mexe nada No nosso perfil Então a força Que eu tinha ajeitado Na G25 O meu câmbio Totalmente manual As configurações De buzina Aqui Tudo no teclado Tá tudo Estão todas iguais A única coisa É que a gente volta Para a nossa cidade Mesmo O resto Não sinto Nenhuma mudança Quando atualizo o jogo Claro Não pode ter mudança Do jogo né Algumas coisas novas Alguns carros Novos Mas eu digo A gente não perde Nossas configurações O que é muito bom Ah galera Vou aproveitar Que a gente está aqui Andando E eu estou conversando Com vocês Agora eu falei Sobre G25 Sobre configurações Vocês muito me perguntam Sobre G25 Sobre a Oi Oi Sobre a minha direção Onde tem Quanto custa Galera Galera A G25 Ela é uma versão Mais antiga Ela não Não se tem mais Para comprar Zero Tu vai achar ela Usada na verdade Aqui tu vai achar Zero no mercado livre Ou nas lojas É a G27 Que é a irmã Mais nova A G27 Tem algumas coisas A mais E tem uma Uma coisa A menos Galera A G27 Tem mais botões Aqui A G27 Tem três botões Pera aí Vamos botar A décima primeira A G27 Tem três botões De cada lado Tem os pedais Mais altos Um pouco O pedal do freio Mais alto O que faz Em jogos de corridas Tu consegue acelerar E frear ao mesmo tempo Né Mas tem que dobrar A esquerda Fazer o punta taco Que se chama Galera Consegue acelerar E frear ao mesmo tempo Não sei se vocês Estão vendo aí O que eu estou fazendo Tu coloca o pé de lado Assim Tu acelera E freia Então a G27 Tem essas coisinhas A mais Dizem que o encaixe Do câmbio Faz um pouco mais De clique Sabe Teoricamente Seria mais Opa Deixaram eu passar Obrigado amigo Valeu Oi É para passar Mas não é para ir na grama Speed Vamos desligar o pisca Em compensação Galera Vamos passar a oitava Em compensação A G27 Não tem o câmbio Sequencial O que é o sequencial? Se eu giro Eu estou no câmbio H Aqui No H Shifter Se eu giro Essa alcinha Aqui Não sei se vocês conseguem ver Ele fica Só para frente Para trás Essa palanca Aqui Ela vai só para frente Para trás A G25 Tem isso A G27 Já não tem Isso Então a G27 Tem dois tipos De câmbio O borboleta E o H A G25 Tem direções galera Também né Existe as Trustmaster Sendo que a Trustmaster A mais top Lá custa Quase Três mil reais Até T500 E tem as E tem as Funatec Que são direções Que não se tem Muito no Brasil Tem outras marcas Também Tem Madcats Claro Tem as 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 mais simples De plástico Que não tem Force Feedback Existem de várias Marcas né Aí não sei dizer Para vocês Porque eu não Não uso Agora Essas assim Trustmaster Funatec Logitec Todas essas São as mais Top né E esses jogos De PC Eurotrunk E jogos de PC Como GTA Revolution Aceitam Todas essas Direções Mas os novos Consoles Não estão aceitando Quase nada Galera Quase nada Mesmo O Xbox One Aceita só Da tal de Madcats Que é uma marca Que quase não Vem pro Brasil E O Play 4 Tá aceitando Só os Trustmaster Dois Opa O cara freou Com tudo Vamos amigão Vamos meu O O Play 4 Tá aceitando Só Trustmaster Galera Dois modelos Só De Trustmaster Sabe como é Que é esquema Né galera Tanto o Xbox One Quanto o galera Do Play 4 Ó Esquema Poderiam fazer O console Vocês me falam Me pedem muito isso Spitão Por que que tu não Joga o O Forza 5 Forza Horizon Com a G25 Não dá Galera Ah mas tem um adaptador Lá Aquele adaptador Deixa a direção Com um lag Absurdo Se tu coloca A marcha aqui O cara passa a marcha No jogo Dois segundos Depois Três segundos Depois É impossível Jogar um jogo De corrida Ó Com descoberta Impossível jogar Um game de corrida Com um lag Né Drive Club Também trouxe pra vocês No Play 4 Ah por que que tu não tá Só na G25 Porque A Sony Não quis Fazer o suporte Pra G25 Nem pra G27 Também né Galera se o jogo É compatível Eu tenho que dobrar aqui Eu tenho que dobrar aqui Não é lá na frente Se o jogo É compatível Com a G25 Ele é compatível Com a G27 Elas usam O mesmo software Tá falei bastante De direção já Pra vocês Espero que eu tenha Sanado as dúvidas Qualquer dúvida a mais Perguntem nos comentários Que eu tento ajudar vocês E aí tem mais um cara Do meu lado Com cegonheira Nossa Eu tenho muita raiva Desses caras Meu Eu tenho muita inveja Desses caras Da cegonheira Vamos 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 O espitão voltou Rapaz Presta atenção Mané Aqui vamos Oitava Vou ter que sair Pra direita Fazer um contorno E ir pra onde Eu preciso ali Que caras são esses Que estão galera Aquele amarelo Ali embaixo Parece um Astra Mais antigo Ah Fechou 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 Não E o mais louco Que fechou Que eu tenho que dobrar Aqui e eu fiquei Na pista Aquele cara Passou no sinal Fechado Galera Eu vou ter que Passar pra aquela Pista do canto Lá Vou ter que arrancar Tomando a frente De alguém Espero que não tenha Ninguém do meu lado Ai 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 Será que na chegada Galera Eu vou arrumar uma treta Eu tenho que entregar Logo ali É logo ali Empresa que eu tenho Que entregar Vambora Não tem ninguém Do meu lado Aqui né Espero eu Não Boa Sem multa Sem batida Olha que cidade Bonita galera Aquilo um castelo Uma igreja Um prédio bonito Tem uma ponte Lá Bacana A sinalera Tá aberta pra mim Dobrar aqui Beleza Oi 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 Dei uma comidinha Ali de De canteiro Na nada Faz parte galera É a viagem longa Deu aquela Fominha Deu uma comida De canteiro ali Passar uma cesta Cesta não É cesta sim Por que não Cesta sim Vamos lá Vamos ver onde é que Eu tenho que fazer Essa entrega agora Ih Vou ter que andar Aqui por dentro Passar uma quinta Imagina se vem Um outro caminhoneiro Maluco saindo Vem um outro Loucão Batemos de frente Vem aqui Essa manobra Vai ser uma facilidade Que beleza Vou pegar uma manobra Fácil Não acredito nisso Vou pegar uma manobra Fácil Estou lá dentro Deixa eu arrumar Um teclado Estou lá dentro Galera Estou lá dentro De primeira Tem que ser Espitão Ai meu Deus Agora que a gente vai ver Se a laranja é bom Para ferrugem mesmo Vamos ver se a laranja É bom para quem está Enferrujado Ah meu Deus Não vai dar Deu 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 De primeira Também Essa estava muito fácil Espaço Para puxar o freio de mão E para apagar o motor E T de Tatu Para entregar Beleza Pura galera Excelente Laranjas Trazido Desde Hanover Até Kone Peguei aqueles 8.248 euros Estou no nível 16 para 17 Acho que eu estou Bem no meio Do caminho Ali galera Bem no meio Do caminho Mais importante Excelente Entrega Estou todo torto Deixa eu me ajeitar Para conversar com vocês Entrega Excelente Não levei Nenhuma multa Não bati E está bom Para quem não entregava Umas 2 3 semanas Está bom Galera Peçam mais nos comentários Podem pedir Euro Truck Simulator 2 O Espitão não esqueceu Do jogo E nem Deixou de gostar E só meu tornozelo Que estava ruim mesmo Agora está legal Está doendo um pouquinho Mas eu vou Descansar ele bem Para quem sabe Fazer mais um gameplay De Euro Truck Essa semana Se vocês quiserem Deixar bastante joinha Nesse vídeo Então Já pedi Deixe o teu joinha Nesse vídeo Se você gostou Bastante Adiciona os favoritos Estou muito torto Aqui Vai me dar um bagulho Na coluna Clec Ah Estou torto Adiciona os favoritos E também Não te esquece De compartilhar No Facebook E no Twitter Gurizada Muito obrigado Por ter assistido E um forte Abraço Esse vídeo Esse vídeo foi um oferecimento De PSN Games BH Onde tu encontra Todos os jogos Da PSN Com os melhores preços Em um site 100% seguro Link Na descrição